Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, estamos trazendo uma atualização na Alifan Mini KP 150. Coloca a imagem aí, produção. Vendia bem e ainda continua vendendo. A Alifan exporta essa motocicleta para a Ásia inteira e existe procura pela essa altura de motocicleta. Está sendo disponibilizada em três grafismos, azul, branco e preto. Preço da atualização, R$ 8.980,00. Lembrando que o salário mínimo na China é de R$ 2.000,00. Um motor de 150 cm³, um quarto tempo, um cilindro, refrigeração a ar, despertando 11,6 cv a 8.000 rpm. Esperar um pouquinho para o motor entrar. Aí está senhoras e senhores. O motor de 150 cm³, 11,6 cv a 8.000 rpm e 11,4 Nm a 6.500 rpm. Um tanque foi aumentado a capacidade dele para 7 litros, o que proporciona uma ótima autonomia para essa motocicleta devido ao baixo consumo. Pesando 112 kg dividido pela potência, temos 9,6 kg para cada cavalo. Motocicleta full LED. Seta farol IDRL toda em LED. Conjunto de iluminação traseiro também em LED. Aí vemos um banquinho interiço, a alça do carona, a lanterna que eu falei e o suporte de placa mais abaixo. Velocidade máxima dessa motocicleta, 99 km por hora. Aí vemos um acabamento muito bom dos punhos. Ambos os punhos muito bem acabados em preto fosco ou preto sitilante. Aí vemos também o pedal de freio com regulagem e a pedaleira traseira do garupa e o escapamento. Muito bem acabado também. Agora vamos para mais uma imagem. Suspensão dianteira Upsidal. Pneu dianteiro 120-7012. Calçado numa roda de liga leve. Freio a disco com CBS. Vamos para a suspensão traseira. Mono choque. Pneu 130-7012. Calçado numa roda de liga leve. Freio a disco também com CBS. Motocicleta muito bonita e vende muito. Quem gostou, meus pedidinhos de sempre. Deixe um like, deixe um comentário. Se inscreve no canal que fortalece de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.